Logo, Tom Paulinho Oi garotada, boa tarde Estão todos convocados para a próxima peneira Dia 12, dia 14, em São Paulo Você que tem o sonho de ser jogador de futebol Está aí uma grande oportunidade Dia 12, dia 14, vai estar na internet Não esqueçam, contamos com vocês Kenae, cadê o seu dinheiro? É nóis Está na mochila? De UFDI De UFDI De UFDI Qual é de UFDI? É descendente de que é holandês? É É Professor, deixa comigo Já sei o que eu vou fazer É... Ok Tranquilo? Tranquilo, nossa O Lima Ele não ganhou 70, 80 Ele trouxe 20 para nós e ganhou 10 Eu te falei isso Porque o pai do moleque me ligou O pai do menino me ligou e falou Eu paguei 30 para o Lima E é o normal, Adilson O importante é que ele levou 20 para nós Se não é ele Nós não tínhamos ganho 30 Agora quem ele ganhou Lógico que ele ganhou Poderia ter trazido mais Poderia ter trazido mais, cara Música Música Vamos começar uma empresa de agenciamento esportivo O nome dessa empresa é José Valdemir da Silva Bezerra Constituída em 13 de maio de 2015 Ele é o cunhado de Valmir Costa Um dos sócios de Augusto Melo Trata-se da mesma empresa utilizada para fechar o contrato com o Leão Barbarense Com o passar do tempo conseguimos a camisa do Leão Barbarense Então vocês eram sócios, parceiros que agenciavam os jogadores Parceiros e sócios Música Augusto Melo é sócio de Valmir Costa e Claudinei Alves Seus parceiros desde os tempos de categoria de base do Corinthians Quando trabalharam sob a gestão de Roberto Andrade Todos foram tocados para fora após a descoberta que se tornou pública De um grande esquema de corrupção no departamento A eles, em 2018, se juntou Thiago Fernando Laurindo Dono da Fute Talentos Que depois ele precisou transformar em TJM Esportes Por conta de problemas jurídicos que iremos explicar Ele foi apresentado para Augusto em 2018 através de Valmir Costa Que já tinha o filho jogando nas categorias de base do União Barbarense Música O grupo de Augusto Melo passou a dividir os negócios do Barbarense com Thiago Laurindo Que estava lá desde o início de 2018 Pelo contrato, 80% dos direitos dos jogadores do Barbarense Seriam divididos entre os parceiros 20% apenas sobraria para o clube Três jogadores ligados a Laurindo desde garotos Matheus Araújo, Murilo e Jean Chamaram a atenção de Augusto Música 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 A Gaúcho, por intermediação de Augusto Melo, largou o Barbarense na metade de 2018, quando era o artilheiro do time Sub-17, e assinou com o Corinthians. Na assinatura do contrato, Tiago Laurindo estava presente. Murilo chegou ao timão no ano seguinte, enquanto Jean seguia para o São Paulo. Música Recebi do Marino, empresário do Matheus Araújo, atleta do Sub-20 do Corinthians, 78 mil reais em tete, na sua conta da sua empresa. Quer dizer, como é que você jura pela tua filha aí, você nunca recebeu dinheiro nenhum de jogador ou nenhum do Corinthians? Está na sua conta. Nesse registro fotográfico, é possível ver Matheus Araújo e Jean. Os dois estão assinando o contrato. Eles estão com Tiago Laurindo, de pé, fazendo o joinha aí com a mão direita, e também com Marino Rosa. Marino Rosa é quem repassou o dinheiro na conta da Vicla Bolsas, a empresa registrada em nome de Augusto Melo. Música Tudo caminhava bem no esquema do Barbarense, até que no dia 29 de julho de 2019, Tiago Laurindo foi intimado para prestar esclarecimentos à justiça. O caso era gravíssimo. Laurindo foi acusado de estuprar um garoto de apenas 15 anos. O crime teria ocorrido dois anos antes, na cidade de Boituva, no interior de São Paulo, quando o agente já trabalhava com jovens jogadores. Provavelmente por conta deste episódio, pouco após o contrato com o Barbarense, que estava em nome de Tiago, passou para o nome do cunhado de Valmir Costa. Tratava-se, claro, apenas de troca de papel. Os beneficiários seriam os mesmos. Música Pelo menos sete jogadores ligados ao Augusto Melo estão sob contrato no Corinthians. São eles, Matheus Araújo e Murilo, na equipe principal, Keisson, Abner, Caio Winsley, Kaique e Marcelo, nas categorias de base. Houve outros dois, que recentemente, saíram do timão. Patrick Alves, do Sub-20 para a portuguesa, e Heitor Casagrande, emprestado pelo Sub-23, ao guarda desportiva de Portugal, com salários pagos pelo Corinthians. Negócios impossíveis de serem realizados, sem o consentimento do bicheiro Jassa, que manda na base alvinegra. Todos os atletas listados estão oficialmente sob a gestão das empresas TJM e Fute Talentos, em CNPJs, inscritos, exclusivamente em nome de Thiago Laurindo. Música Com Thiago Laurindo, Precisando sair do Brasil, o grupo ligado a Augusto Melo, comprou o guarda desportiva, equipe da 5ª Divisão de Portugal. No início de 2023, ou seja, há poucos meses, o Corinthians emprestou um jogador para o guarda, Heitor Casagrande, com salários pagos pelo clube. Até mesmo, Matheus Araújo e Murilo, já jogadores do Corinthians e Jean no São Paulo, foram utilizados por essa gente para cooptar jogadores por esquema. Bom dia, boa tarde, ou boa noite a todos. Quem está falando é o Matheus Araújo, meio campo do Corinthians, campeão do mundo pela seleção brasileira, subi 17. Queria passar todos aí para vocês acompanharem o trabalho da Fute Talentos, que vai ter trabalho online agora. É um trabalho muito fera, foi o trabalho de onde eu saí. quem puder e acompanhe. Excelente trabalho, vai mudar a vida de muitos aí, tenho certeza. Valeu? Abraço a todos. Galerinha, tudo bem? Aqui é o Murilo, jogador sub-20 do Corinthians, ex-atleta da Fute Talentos. Estou passando aqui para relembrar vocês que amanhã, às 9 horas, quero todo mundo ir para ir assistir nas aulas da Fute Talentos online, que vão ter. Beleza? Espero todos vocês lá e eu também vou estar lá. Beleza? É nóis, rapaziadinha. Tamo junto. Forte abraço. Desse esquema, além de negócios obscuros, surgiram acusações de tráfico de crianças brasileiras, cooptadas por meio de anúncios no Brasil que prometiam estágio na Europa. O Guarda Desportiva Futebol Clube foi alvo de buscas por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Cinco dirigentes brasileiros foram constituídos arruídos por suspeitas de crime de auxílio à imigração ilegal. Era através de cartas com convite que o Guarda Desportiva Futebol Clube garantia a entrada no país de atletas a maioria brasileiros. Os cidadãos eram depois inscritos como profissionais de forma a obterem a regularização em Portugal como trabalhadores subordinados. Mas a verdade é que os jogadores nunca chegavam a receber qualquer salário. Para além da falsificação de documentos, cinco dirigentes do clube, todos de nacionalidade brasileira são ainda suspeitos de alojar os atletas em condições precárias. Viviam em espaços sobrelotados sem direito a qualquer pagamento. De acordo com a investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o esquema passava pela tentativa de observar os jogadores que mais tarde pudessem ser vendidos para clubes de maior dimensão. O presidente do clube da Guarda e outros quatro dirigentes foram constituídos arruídos por crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos. Foram ainda identificados 34 cidadãos dos quais 31 estrangeiros, a maioria de países sul-americanos. Por conta de tantos rolos comerciais e judiciais, o Tiago Laurindo não tem redes sociais, raramente concede entrevistas e, numa destas, ele foi obrigado a falar até por conta da investigação em curso em Portugal com uma rádio local, uma rádio da cidade de Guarda. O blog do Paulinho teve acesso ao material. Muito bom dia, espaço de entrevista na Rádio F. Conosco temos esta manhã Tiago Laurindo, presidente da Guarda Desportiva Futebol Clube. Eu sou empresário, trabalho com atletas de futebol, trabalho há mais de 21 anos nesse ramo, temos treinamento em São Paulo, tem atletas em alguns países. Durante este percurso da última época tiveram também essa contrariedade, digamos assim, que foi a visita do CERF às instalações. É um processo que ainda não está resolvido? Primeiro, deixar bem claro que a Guarda Desportiva é a favor e estamos colaborando para esse processo. foi uma surpresa. Agora, com calma, sabemos onde estava o erro principal, mas realmente teve um alerta de um documento que foi feito alguns vistos, mas conseguimos achar o erro e estamos preparados para poder realmente fazer a defesa. E o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho